Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patófeles e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six. Hoje a gente vai só bater um papo mesmo e jogar um Rainbow Six de buena, sem série, sem nada de mais. Aquele conteudinho que vocês curtem tanto nesse feriadão que vocês também curtem tanto. Já responda aí nos comentários o que está jogando neste feriado, tá? Ah, rapaz, eu acredito que a maioria vai responder Rainbow Six, mas nunca sabe-se, né? Então, se for Rainbow Six, comenta outro jogo. Não, pode estar jogando só Rainbow Six, né? A não ser que seja um profissional. Aí se eu for um profissional, como é? Estou treinando. Mas é feriado, então você não deveria estar treinando, amigo. Você deveria descansar. Mas, enfim, você sabe o que você faz da sua vida. O cara já viu o nick ali, ó. É o quê? Game Shack. Enfim. Também já, mano. Novinha senta devagar no meu peru, né? Enfim. Precisamos encontrar a bomba. É, até perdi. Eu ia zoar os caras, tá aqui pensando como é que eu podia usar. Ah, não, não vou zoar os caras. Não é para os caras, tadinho. Enfim, mano. Então, vambora. Feriadinho nice. Rainbow Six nice. Porque a vida é muito nice mesmo, bro. Deixa eu ver. Eu consigo destruir essa porra aqui? Sniper. Sniper aí, ó. Uma vez eu fiz isso aqui, os caras ficaram me dizendo. Ah, patrinho tentando dar um tiro de sniper com a Twitch. Dei. Vamos tomar cuidado. E... Vamos tomar cuidado. Vira aqui, beleza. Eu vou destruir câmera por câmera. No, no hurry. É lá em cima, gente. Então, vai chegar devagarzinho. Vamos fazer a função normal da Twitch. Já foi aquele tempinho de trollar de Twitch, né? Então, o que a gente vai fazer vai ser... Vai ser a Twitchzinha básica. Vamos destruir os gadgets. Mas aqui ficou um pouquinho ruim para eu entrar, hein? Ah, verão, lógico, vai ruxar, hein? Espera aí. Fazer o full job com a Twitch, né? Ah, me pegou. Fila da mãe. Beleza, deu dois hitzinhos, mas a gente tá com um drone ainda. Sobrou um droneiro. Caralho, tem fuse. Não dá para finalizar. Cacete, vambora. Deve ver onde é que a gente pode infernizar os caras. Caralho, eu não esperava isso aqui, velho. Salveu o amiguinho. Tem minhas flotas. Ah, chatonil do você Mano, mas foi boa Mano, é aquilo, o Twitch dá pra pentelhar, né? Se a gente joga devagarzinho com a Twitch, a gente destrói bastante gadget, né? A gente vai destruir câmera e pano Caraca, como eu desenhei uma caverna na parede A gente consegue destruir bastante câmera, consegue encher bem o saco e pano E eu não sei do que eu vou jogar aqui, não Mas eu acho que eu tô precisando jogar do quê? Vamos deixar... Ah, eu vou de caveri Eu adoro jogar de caverita Gente, quando eu quero me divertir, né? Quando é uma partidinha mais fanplay, assim Eu adoro pegar caverita Quando eu quero jogar bem, eu gosto de pegar a Valkyrie Acho que o jogo safe... É muito fácil jogar safe com a Valkyrie, né? Jogar caveira com safe é um pouquinho mais difícil Até porque você precisa ficar rodando pelo mapa, enfim Então, acho que vai dar pra brincar Se a gente fizer um bom round agora de caveira O próximo round eu acho que vou jogar de Bucky, brother Eu arrumei a classe do Bucky E vai ser divertido jogar com ele um pouquinho Só pra brincar também, né? Tô me divertindo, mas sei lá, velho Esse jogo, quanto mais ele... Quanto mais passa Eu não enjoo, tá ligado? Eu acho muito louco isso Eu não sei É normal a gente dar uma bodeada nos jogos Não é pra realmente bodear muito Mas, mano, de Rainbow eu não dou bodeada não, velho Eu acho tão gostosinho isso aqui Eu lembro que no começo a galera reclamava Ah, pra caralho Ah, o Rainbow é repetitivo, não sei o que Bom, o jogo tá aí há um ano e lá vai porrada vivo, né? Não que não seja... Não que ninguém tenha jeito de enjoar de um jogo, mas Eu acho toda a partida tão diferente, tá ligado? Eu não consigo entender muito como alguém consegue Só enjoar, assim, do jogo Vambora Acho que eu vou pentelhar um pouco os caras lá no spawn do... Os inimigos localizados na bomba Planejar defesa de acordo Cinco segundos Dispositivo e planejar a bomba localizada pelos inimigos Já pode parar de se preocupar com as granadas Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Caralho, tem glass Preciso se concentrar Preciso saber de onde os caras estão vindo pra eu começar a me movimentar Recarregando Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles descobriram Ai, que batatada, velho Caraca, mas Alan, você acredita que eu fui virar o mouse? Olha aqui, que filha da puta Eu fui virar o mouse e eu bati num cortador de unha que tava aqui Caraca, brother Eu não acredito que eu fiz isso, mano Caraca, criança, a dica de hoje é Mantenha uma bancada de vocês arrumada Caraca Caraca Eu tô indignada Eu tô indignada Mano Ok, acontece Meu Deus Na hora que eu bati, eu não sei, mano Meu cérebro bloqueou, tá ligado Ai, meu Deus Vocês viram que eu não consegui pro lado? Minha mira travou uma hora Puta que pariu, velho Caraca, não viu, velho Eu achei um cara ali em cima, não tinha? Bom, tenho certeza também Mano, eu podia ter matado esse cara Eu podia ter interrogado esse cara Ai, cacete É por cima, né, mano É por cima de vocês aí, querido Tem um na escada do seu lado, Evalk Puta um último agente aliado Deu não Nossa, muito minha culpa Muito minha culpa Na verdade não é muito minha culpa Caraca, velho Nossa Nossa Eu tô irritado até agora, malandro Mas vambora Vamos se concentrar que ainda dá Deixa eu pensar como que eu posso atacar aqui É, eu falei que se eu jogasse bem Acho que vou repetir a Twitchzinha A Twitch funciona muito nice, né Twitch, eu fiz o pique da Twitch de antecipado, né Eu posso pegar outra coisa agora Nossa, faz tempo que eu não jogo de Q Faz tempo que eu não jogo de Tete Mas é que eu gosto tanto da Twitch Eu vou pegar ela mesmo É nóis É nóis Vamos que vamos Que o bagulho vai ser muito louco Deixa eu me concentrar, né Mano Eu ainda tô indignado, velho Eu ainda estou indignado Que lição importante pra ser ensinada num vídeo Ai, meu Deus Nossa No Nossa Vambora, vai Você precisa utilizar seu drone Para localizar as bombas Eu não sei, mano Eu treinei muito pra reduzir Eu tô treinando, né Na verdade Ainda pra reduzir a sensibilidade do meu mouse Mas às vezes eu sinto que, mano Com um pouquinho menos de sensibilidade Precisa mexer um pouquinho menos o pulso E ajudar tanto, né, mano O cara do meu time quitou Nice Prefiro o kit do meu Do que o kit dos caras Ai, meu Deus Ah, voltou já Não, saiu de novo O amigo tá um pouquinho bugado, né, pessoal Pô, tudo eu perdi o drone assim Ah, beleza Ó, então tem ali a Val Que ela vai jogar a câmera Não vai tentar marotar, não Vai só jogar a bomba Caralho É um maluco loucaço, velho Meteu a Flying C4 ali Sem medo de ser feliz, brother Eita, 3x5, ó Val que avançadaça Será que eu consigo subir aqui Sem tomar um bocão? Hum, agora fodeu Vou fazer o seguinte Ah, mas ele não pula, né Essa porcaria É, como tô só... Peraí Peraí, vamos com calma Vou dronar o máximo possível, velho Porque se eu conseguir pentear um pouquinho de drone Antes de dar a cara assim Peraí, eu vou destruir dois drones, meu Quer ver? Tem na cozinha, hein Caralho Peraí, vai ter que subir rápido Por causa do cara da cozinha Então vamos fazer o seguinte Eita, um agente das forças aliadas Se eu partiu, se eu partiu e virar, velho Eu dou meu cu, mano Não, sério Tirar o do meu cu Caralho, tá pesado Eita, um agente das forças inimigas Aaaaaah, não Caralho, o filha da puta ficou com dois de vida, velho Caralho, ele ia dar o cu Eu tô aqui, mano Caralho 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 Nossa, eu tô chateado, mano Nossa, eu tô muito chateado Tenho que jogar Puta vida, brother Puta vida, brother Val que não tem, né Mano Mano, eu tô até Caraca, malandro Caraca, malandro Eu tava com 100 de vida O cara tava com 100 de vida E se não fosse Doc Se ele fosse qualquer personagem Se ele fosse um cara com um pouquinho menos de vida Eu teria matado ele Malandro, malandro, malandro Nossa, tô emocionadíssima aqui Emocionadíssima e chateadíssima Mas tudo bem Vambora Tem mais um roundzinho Dá pra virar, velho Dá pra virar Mano, mantive a calma Joguei direitinho, velho Caraca Ah, tudo bem Não dá pra Ah, cara Ah, a mão tremendo Para, caralho Vai lá em cima, né, velho Dificilmente alguém vai entrar por baixo Mas eu vou garantir aqui o cover desse pico Ah, cara Não vai arrestar, foda-se Repondo munição Você entrou na zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles te avistaram Aqui em cima já Testa um agente inimigo vivo Explosivo C4 remoto Trouxa Trouxa Pô, que medo Caralho, vamos aí, mano Não foi a melhor dos meus rounds não Mas foi nice Ó Foi na primeira Dei três ali Devia ter dado um só e ficado Só Ah, ia ser lindo Mas não foi Ah, vamos aí Caceta Vamos ganhar essa bagaça aqui Eu vou de Valky agora Porque caverinha Tá manjeito Caralho, mano Que honra jogar com patife, velho Você é louco, mano Mano, honra se a gente ganhar, viado Vamos aí, porra Pois é, mano Tem que ganhar, né Comer esses caras Logicamente, lógico Ah, vamos aí, brother Caralho O bagulho está muito louco Tem que concentrar, velho Tem que ter foco Tem que mirar ali na cabeça E aí Uh Vamos aí Ah, mãozinha Mãozinha Se não fosse aquele cortador de unha Proteja as bombas Beleza, beleza Eu gosto desse ponto Esse ponto é nice Dá pra encher muito o saco dos caras Ó Eu acho que tem algum ângulo daqui Se não me engano Que eu consigo pegar Tanto a lareira Quanto aquele Não, não consigo, não Então é o seguinte Vamos ficar tranquilo Sério Vou fortificar aqui também Isso vai ajudar a gente A evitar tomar bala à toa É uma aqui Uma aqui em cima E uma lá no canto Ah, não Não pode ser Não pode ser, velho Eu não fiz isso, mano Não pode ser, velho Ash na cozinha Blackbeard atrás Do dutos de ventilação Dá nóis bomba, hein Tá bom Mano Por que que eu não joguei safe, velho Seis kills Quatro assistências Não deu, velho Puta que pariu Brincadeira Ah, querido Dá pra ganhar todas Se você gostou Taca o dedo nesse like Eu juro que eu tentei muito Olha, pelo pezinho Chateado Mas vamos pra próxima Sempre tem mais Beijinho Tamo junto É nóis Seis Tchau